Oi, eu sou a professora Rose e você não quer mais errar o uso ou não do ponto e vírgula, não é? Então vamos treinar? Mas antes, roda a vinheta aí, editor! E você ainda não se inscreveu no nosso canal? Ah, eu não acredito! Você pode se inscrever, por favor, e ativar o sininho para receber as novas notificações? Olha só, nós temos aqui seis frases e nós temos alguns espaços em branco. E você vai colocar nos espaços em branco ou vírgula ou ponto e vírgula, ok? Eu fico te aguardando para a gente resolver junto se você acertou! Já terminou? Um! Naquele momento, vírgula, tudo foi por água abaixo. Por que vírgula e não ponto e vírgula? Porque nós temos um período simples. Não é oração coordenada nem nada. E nós estamos apenas isolando uma locução adverbial de tempo. Só isso. Então, quando nós isolamos alguma coisa, adjunto de verbial, alguma coisa assim, a gente usa só vírgula, ok? Dois. O sorvete tem um sabor delicioso e viciante. Ponto e vírgula. O doce de leite possui um sabor vindo da fazenda. Ponto e vírgula. E o chocolate tem o sabor dos deuses. Ponto final. Veja bem. Por que ponto e vírgula? Porque aí nós temos três orações coordenadas. Ou seja, uma oração não precisa da outra para ter sentido completo, ok? Três. Cid e Paulo tinham muitos planos. Ponto e vírgula. Não conseguiram. Vírgula. Porém, vírgula. Realizá-los. Por quê? Nós temos primeiro o ponto e vírgula. Porque nós temos orações coordenadas. Uma não necessita da outra para ter sentido completo. Olha só. Cid e Paulo tinham muitos planos. Ok? Beleza? Não conseguiram realizá-los. Beleza? Nós temos um porém aí, que é uma conjunção adversativa. E aí nós colocamos duas vírgulas no porém. Por isso que nós separamos as orações por ponto e vírgula. Para não ficar um amontoado de vírgulas aí nas orações, ok? Quatro. Fernando realizará seus planos. Vírgula. Conforme foi determinado pelo diretor da empresa. Nós temos aí um período composto por subordinação. Porque uma oração depende da outra para ter sentido completo. Então, eu não posso usar ponto e vírgula. Somente vírgula, ok? Cinco. Desde que voltou de viagem, Marcos é outra pessoa. Nós temos duas orações aí. Por que duas orações? Porque temos dois verbos. Tá? Voltou e é. Então, é um período composto por subordinação. Por que subordinação? Porque são orações subordinadas. Porque uma depende da outra para ter sentido completo. Por isso, eu não posso ter ponto e vírgula, ok? Só uso ponto e vírgula para orações independentes. Que não necessitam da outra para ter sentido completo, ok? Seis. Quero estudar muito. Eu preciso passar no vestibular. Ponto e vírgula no meio delas. Por quê? Porque eu tenho duas orações independentes. Uma não precisa da outra para ter sentido completo. Então, eu posso usar ponto e vírgula, ok? Eu espero que você tenha entendido. Espero que você tenha aproveitado. E se você aproveitou, dá um likezinho. Eu fico te aguardando para uma próxima. Fica com Deus. Um beijo gigante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.